Vocês não podem imaginar o quanto isso é bonito. Talvez nem percebam, tão acostumadas estão. Mas eu, que vivo no rio, no meio daquele movimento todo, eu sei dar valor à natureza. Eu vivo aqui, não me canso de gostar. E percebo muito bem como é bonito. Eu acho isso muito poético. Mas o rio não é menos bonito do que qualquer outro lugar. E o rio tem equilíbrio, calma e movimento ao mesmo tempo. Beleza natural e diversão, assim é que é bom. Vejo que a senhorita é uma apaixonada pelo progresso. Ah, cinema, teatro, automóveis, praias, clubes, passeios. Ai, a vida é pra ser vivida com alegria. Matélia! E vejo que a senhorita, ao contrário, gosta da calma do campo. Acertei? Nem muito uma coisa e nem outra. Eu apenas estou acostumada com essa tranquilidade, com este céu, com estas montanhas. Mas não pense que eu sou triste, não. Mas eu não pensei isso. E nem pode uma moça tão bonita ser triste. Basta olhar no espelho e pronto. Fica alegre. A beleza é uma coisa alegre. Marina, vive enterrada nos livros. Lê, 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 como se quisesse aprender tudo de uma só vez. Ah, uma literata? Imagine, isso é brincadeira de Adélia. Eu gosto de ler quem não gosta. Eu não gosto. Quer dizer, não tanto quanto você. O seu irmão já leu por você e por muita gente. Eu acho ler indispensável. Mas acho também que existem outras formas mais rápidas de cultura, como viajar, por exemplo. Acho isso também. É. É, viajar enriquece muito a gente. Mas eu acho que o pensamento de alguns homens mais sábios do que nós é uma contribuição muito grande. Pelo amor de Deus, Marina. Não vamos fazer conferência agora? Um dia lindo, um passeio bonito e você vem falar de literatura? Pois eu acho que está na hora de voltar. Por favor. Eu não estou compreendendo você, Marina. Esse comportamento não é próprio de uma moça. Mãe, eu não fiz nada de mal. Miguel anda aborrecido. E com alguma razão. Reparei que você ficou encarando o Sr. Stein durante toda a refeição. A senhora notou, é? Qualquer pessoa que tem dois olhos percebe. Aliás, um olho só dá para perceber. O que está acontecendo? Será que porque ele era o marido da tal Madame Stein? Olham para ele, você e a Adélia, como se ele fosse um animal de jardim zoológico. Mamãe, eu estava apenas reparando nos dentes dele. É. Ele parece que tem os dentes de um canibal. Ora, e desde quando você viu um canibal? E este passeio de automóvel, que seja o último. Este moço é nosso convidado. Mas está aqui a negócios. E lembre-se que você é noiva de Miguel. Eu não sou noiva de ninguém. Um compromisso é uma coisa séria? E você aceitou que Miguel lhe faça a corte? Mãe, eu disse que eu daria uma resposta até o Natal. Eu fui muito clara. Mas todos nós estamos certos que você vai aceitar, não é? E afinal de contas, é para o bem de todos. Bem, controle-se então. Nada de excessos. Não acompanhe sua prima. Adélia vive se desmilinguindo diante dos moços. Não demore. E afinal de contas, é para o bem de todos. E afinal de contas, é para o bem de todos.